Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank e no vídeo de hoje falaremos a respeito de mais um unbox da coleção dos cartões de crédito tigre que pelo vídeo e pela capa você já deve saber do que se trata e até porque eu já fiz uma postagem hoje na comunidade falando a respeito de qual vídeo seria exibido hoje vamos lá eu arranquei aqui a etiqueta que é relevante as informações do meu endereço para lá bom gente tem pessoas que falam que isso aqui é um kit de boas-vindas mas eu não sei nem dizer se isso aqui realmente pode ser considerado como kit de boas-vindas porque como vocês podem bem ver muito simples é apenas um pequeno envelope não tem nada demais e tem pessoas que fazem vídeo dizendo que isso aqui é um kit de boas-vindas kit de boas-vindas mesmo de cartões de crédito geralmente é cartão de crédito de alta renda geralmente um visa infinity um cartão black geralmente vem com uma embalagem mais requintada com mais informações com mais detalhes vem uma embalagem mais elaborada mais bem detalhada com material melhor e aqui como vocês podem ver ver não desmerecendo ao cartão de crédito da Tigre mas tem pessoas que faz um vídeo diz que isso aqui é um kit de boas-vindas como vocês podem estar observando não tem nada demais apenas um pequeno envelope minúsculo de papel que já vem dentro de uma outra embalagem plástica que eles enviam para a casa do cliente isso aqui não tem nada demais é apenas viva o seu melhor lado e o nome da Tigre e só não dá para se considerar que isso aqui é um kit de boas-vindas e dentro tem o cartão como já é de costume como eu já é de prática pode filmar esse código porque os cartões que eu peço dessa coleção nenhum deles estão sendo ativado porque eu já tenho um que eu utilizo no meu dia a dia e esses que fazem parte da coleção que você pode filmar esse código aqui que não adianta de nada até porque é só para fazer essa coleção ele não vai chegar nem ser desbloqueado ou seja não tem perigo nenhum vou tirar aqui né para a gente ver aqui os detalhes melhor só um minuto quanto eu tiro aqui esse adesivo bom gente espero que a câmera esteja focando cartão é muito bonito mesmo já era de se esperar que seja um cartão bonito até porque todos os cartões de crédito da Tigre são de excelente qualidade design muito bonito mesmo e as estampas que eles fizeram a respeito dos personagens de excelente qualidade bom gente esse foi mais um vídeo aqui completando a coleção eu creio que depois desse aqui só tem apenas mais um que no caso seria o da mulher maravilha tem pessoas que reclamam a respeito da a questão da anuidade desse cartão mas eu não vejo que a anuidade desse cartão anuidade baixa de 10 reais seja empecilho também tem outras pessoas também que se queixam também que não estão recebendo aumentos de limites por parte da Tigre no último vídeo que eu fiz a respeito do cartão de crédito Tigre tá aqui no canal que é um vídeo recente uma pessoa me indagou dizendo que as compras delas estaria sendo negada compras de até 500 reais aí eu disse para ele que eu desconhecia esse tipo de reclamação até porque até o momento eu não teria visto alguém com esse tipo de problema de compra sendo negada de valor até 500 reais para mim esse assunto era novo bom gente e continua sendo novo até o momento não vi ninguém se queixando que esse valor estaria sendo limitador pela parte da Tigre bom gente o vídeo por hoje foi esse foi para mostrar aqui a nova aquisição aí da coleção dos cartões de crédito da Tigre o batman espero que vocês tenham gostado é mais um aqui para completar a coleção quando a coleção toda estiver completa farei um outro vídeo mostrando todos aqui enfileirado aqui bom gente o vídeo por hoje foi esse espero que vocês tenham gostado se você ainda não é inscrito no nosso canal peço para que você se inscreva para o nosso canal que está crescendo mais ativa o sininho das notificações para não perder vídeo novo aqui no canal clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima falou.